A gente queria saber de você, como é que é o clima lá, em dia de clássico, principalmente lá em Belém, visto a rivalidade, parece que os estádios são 200 metros ali, de distância um do outro, e o Baianão e a Curuzu, né, queria saber, você jogou o clássico lá, como é que é esse clima lá do povo do Pará, em dia de clássico? Ah, o clássico lá, vamos dizer que eu nunca vi briga lá, porque ali é muito, o pessoal, acho que acaba se respeitando bem, mas organizado ali nunca, ninguém noticiou lá, enquanto eu estava lá, né, que teve briga, tanto que o estádio, o Mangueirão, quando é o clássico é no Mangueirão, e é 50 e 50. Eles fazem dividido, né? Dividido, então eles só isolam, né, no estacionamento, então fica 50% para um lado, 50% para o outro, você vê o estádio lá, é 50 mil pessoas, pô, é legal de ver assim, participar, os estádios deles, né, os menores lá, o Baianão e a Curuzu, acho que dá uns 400 metros, 300 metros, é do outro lado da avenida, assim, é pertinho um do outro, mas o pessoal, assim, né, a torcida em si, o pessoal é bem, muita rivalidade, assim, é fora do comum lá, é fora do comum. Aplausos Aplausos Aplausos